Tô quase conseguindo concluir o capítulo sobre fonética do livro Texto Básico que eu estou utilizando aqui no canal para construir uma playlist sobre fonética e fonologia. O nome do livro é Fonética e Fonologia do Português, no caso aqui nosso português brasileiro também, né? Thaís Cristófilo e Silva, esta é a autora. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição. Então eu já gravei vários e vários vídeos até então, porque eu estou seguindo a ordem do vídeo mesmo, tratando tópico por tópico. E os últimos eu gravei sobre ditongos, né? Hoje, saindo um pouco dessa temática, aliás, saindo um pouco, não, mas saindo bastante dessa temática dos ditongos, que na verdade ocorrem em vogais. Então hoje nós vamos tratar sobre consoantes complexas. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, é um texto bastante breve e somente um parágrafo. Eu, de cabeça, não consigo lembrar o que que são consoantes complexas. Eu acho que eu nem vi isso na disciplina, inclusive. Esse livro aqui foi um dos livros que a professora utilizou na disciplina de fonética e fonologia, que eu já cursei do curso da Faculdade de Letras, né? Eu cursei essa disciplina em 2022, segundo semestre de 2022. E hoje é dia 20 de março de 2024. Estou atualmente no quinto período da Faculdade de Letras Portuguesas e Inglês aqui na PUC-PR. Oficialmente no quinto período, mas eu faço poucas disciplinas, né? Por semestre. Três disciplinas, quando eu posso, quando eu tenho tempo, sabe? Então oficialmente estou no quinto, mas na realidade eu estou desperiodizado, não tem exatamente um período, porque nesse semestre mesmo estou fazendo uma matéria em uma sala, duas matérias do terceiro período, uma de outro período, então estou desperiodizado. Vamos ao vídeo de hoje, então, consoantes complexas, isso de acordo com o texto da autora Thais Cristófers Silva. Em nossa análise, as sequências tradicionalmente denominadas tritongos, por exemplo, a palavra quais, então, quais? Q-U-A-I-S. Nesse caso, você tem um tritongo, né? U-A-I-Q-A-U-A-I-Y. Em nossa análise, as sequências tradicionalmente denominadas tritongos, são analisadas como uma sequência de oclusiva velar labializada que pode ser seguida por uma vogal ou por um ditongo. Uma sequência de oclusiva velar labializada que pode ser seguida por uma vogal ou por um ditongo. Quase. Quase. Quais. Quais. Beleza. Os segmentos, neste caso, neste exemplo, né? Quase, que é o quê? Quase. Ou quais. os segmentos Q e G, o K e o G, como se fosse, são denominados consoantes complexas e correspondem a uma oclusiva velar labializada. Nestas consoantes, articulamos a oclusiva velar. Deixa eu encontrar, antes de continuar a leitura, a tabela fonética internacional para identificarmos a, do que que ele está falando aqui, né? A localização. Perdi aqui, peraí, já estamos achando, achei, tá? Vamos lá. Deixa eu encontrar ela aqui. Aqui, tá. Então, ele está nos dizendo que é uma oclusiva, beleza, que é o modo como ocorre a produção da consoante, que mais, velar, velar, beleza, oclusiva velar, labializada. É, o labializada aqui não tem. Labializada, labializada. Ok, importante que eu já encontrei o modo e o ponto, né? Ou seja, o modo é oclusivo e o ponto é velar. No caso deste exemplo do K e do G, é do K, do G. Continuemos, então, a leitura aqui. Agora eu posso começar novamente fazendo a leitura correta. Em nossa análise, as sequências tradicionalmente denominadas tritongos, ou seja, quais, são analisadas como uma sequência de oclusiva, velar, labializada, que pode ser seguida por uma vogal ou por um ditongo. Quase, a palavra quase, a palavra quais, por exemplo, né? Os segmentos K e G são denominados consoantes complexas, nesse caso, e correspondem a uma oclusiva velar labializada. Nessas consoantes, articulamos a oclusiva velar, K ou G, comitantemente com o arredondamento dos lábios. Quase. Quase, nesse caso, não, né? Os argumentos que corroboram tal proposta são de natureza fonológica e são sumarizados na parte de fonêmica. Vale ressaltar aqui que algumas palavras que geralmente apresentam consoantes complexas, K e G, na pronúncia de certos falantes podem apresentar apenas uma oclusiva velar. Hum, K, K. Ah, entendi agora, oclusiva velar, tá? Então, uma oclusiva velar mesmo sem ser labializada, na verdade, ela é K e G. Toda palavra que tem o K e o G ali, né? Como se fosse. Não é assim, né? O K e o G. Quando ele diz que é uma consoante complexa é por conta que ela é da labialização mesmo. Ele apresenta um arredondamento dos lábios, ó. Então, K, 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 K. É esta oclusiva velar, no caso, o K, com arredondamento, com uma espécie de semivogal. U, K. E G é a mesma coisa, o G. G, 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 G. G. Beleza, entendi agora. Então, o que são as consoantes complexas, é quando ocorre esse fenômeno, nesse caso aqui da oclusiva velar, mas quando ela labializa também, parece que é isso, pelo que eu entendi. Se eu entendi errado, você pode colocar aqui na descrição, se você é um aluno de letras e de fonética e fonologia também. Vale ressaltar aqui que algumas palavras que geralmente apresentam consoantes complexas, ou seja, G e G, na pronúncia de certos falantes pode apresentar apenas uma oclusiva velar, ou seja, G e G, na pronúncia de outros. Por exemplo, olha só o exemplo, a palavra liquidificador, então, C, C, isso é uma consoante complexa, neste caso, liquidificador, mas em alguns falantes fala-se liquidificador, liquidificador, que aí já não é uma consoante complexa. Ver também cota, que pode ser que não é uma consoante complexa, mas pode ser cota, cota, ou então catorze, que em consoante complexa, quatorze. Contudo, em várias palavras, a consoante complexa ocorre obrigatoriamente para todos os falantes, como por exemplo, tranquilo, ou então tranquilo, tranquilo, é tranquilo que nós falamos, cui, cui, consoante complexa. Aquoso, não é aquoso, é aquoso, consoante complexa. Sequela, sequela, não, sequela, a consoante complexa. Linguiça, linguiça, não, então é linguiça, consoante complexa. Linguagem, lingagem, não, linguagem, consoante complexa, e etc. Note que uma palavra como quadro, 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 a palavra quadro, jamais será pronunciada como cadro, então nós temos uma consoante complexa. Já uma palavra como quatorze, ou quatorze, que é a consoante complexa, pode apresentar uma pronúncia alternativa como quatorze. As consoantes complexas representam um resquício histórico do latino português, então eu estou, vou finalizar o vídeo de hoje aqui com esse texto pelo menos, afirmando isto que ela traz aqui no texto, que as consoantes complexas, ou seja, esse voa, representa um resquício histórico do latim no português, eu não sabia disso, bem interessante. Bom, então se entende bem em consoantes complexas é essa sequência, como em quais, quase, e entre outros exemplos, às vezes pode ser no tritongo, inclusive. E, para finalizar o vídeo, fazer essa distinção como forma de revisão das consoantes e das vogais. todas as palavras, toda a nossa comunicação, ela acontece por meio da nossa produção, na produção da fala, de consoantes e vogais, que são sons que nós criamos utilizando o trato vocal, e aí existem várias partes do trato vocal, e a diferença básica que existe entre consoantes e vogais, basicamente, é com relação à obstrução da corrente de ar. Então, veja, faça a pronúncia de A, E, I, O, U, perceba que a corrente de ar ela passa livremente, sem obstrução. A, E, I, O, U, utilizando o trato vocal, mas especificamente alguma outra parte, não as outras, não causa obstrução. Agora, veja a consoante B, de bola, B, 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 ou pato, pato. Veja que aqui o ar está sendo obstruído, neste caso é bilabial, pelos lábios. Então, a diferença básica, básica, tem outras diferenças também que eu já tratei em vídeos anteriores aqui, mas a diferença básica entre, entre consoantes e vogais é esta, uma delas pelo menos, né, que não ocorre, não ocorre obstrução da corrente de ar. Eu até estou vendo se eu encontro aqui o texto para mostrar isso que eu acabei de falar, se eu não encontrar, vou ficar somente com o exemplo mesmo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí, sistema consonantal. Tá, não é aqui, deixa eu ver se, se mais adiante eu tenho as vogais e é o palatino. Olha só, todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais, isso que eu mencionei até aqui. Entenderemos por seguimento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade ou nas cavidades supraglotais de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver uma fricção. Por outro lado, na produção de um segmento vocálico, a passagem da corrente de ar não é interrompida na linha central e, portanto, não há obstrução ou fricção. Certos segmentos têm características fonéticas não tão precisas, seja de consoante ou de vogal. Estes segmentos são denominados na literatura de semivogais ou semicondóides ou glides. Adotamos o termo glide e pronuncia-se glide para referir-se a tais segmentos. Segmentos vocálicos e glide são tratados após a descrição dos segmentos consonantais. Bom, então, essa é a diferença básica. Vou ficar por aqui, fico por aqui. No próximo vídeo, então, já quero tratar sobre... Nossa, estou progredindo mesmo no livro aqui, né? Caramba, só ter paciência, né? Eu quero tratar sobre transcrições fonéticas. É um texto longo, talvez eu tenha que dividir em duas ou três partes, inclusive. depois deste vídeo sobre transcrição fonética, eu vou dar uma olhada nos exercícios que nós temos aqui para ver se vale a pena gravar alguma coisa sobre eles, senão eu já avanço para o próximo capítulo que é fonêmica. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu tratei sobre... sobre... de tongos decrescentes orais com término em... em... de tongos decrescentes